Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos bem e eu desejo que vocês também estejam bem. Olá pessoal. Quebrou na quinta, aí na quinta eu não tava com dinheiro pessoal, na verdade foi isso. E na sexta, que foi ontem, ela foi com ela de novo, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal a sua sandália. Quem vê assim, pensa que tá perfeitinha, né Vi? Quem vê assim, ó. Pensa que tá perfeitinha a sandália dela. Só que essa sandália tem mais de ano, né Vitória? Eu dei essa sandália pra Vitória, pessoal, Vitória tinha fazido 10 anos. Eu, na verdade, completei antes do aniversário dela. Tem mais de um ano que Vitória tem. Vitória hoje tem 11 e ela tem ainda essa sandália. Vitória dura com essa sandália, pessoal. A pessoa gosta de comprar uma mais melhorzinha porque dura, ó. Aonde foi coisa... Mostra aí, Vivi, que eu tô com a mão machucada. Tá vendo? Ela partiu aí e o diretor foi e colou pra Vi, ó. Colou. E Vitória ainda tá usando ela. Eu vou comprar outra e Vitória vai usando isso aqui até arrebentar, né Vitória? Sim. Essa sandália é muito boa. Eu comprei essa sandália pra Vitória. Até pra igreja, pessoal. Eu vou estar pra igreja com ela. Vitória, tudo quanto é coisa, ela vai com ela, né Vi? Sim. Ela é muito boa essa sandália. E vou ver também se eu compro uma pra mim porque também a minha, pessoal, tá arrebentando. A minha tá arrebentando. Não só arrebentando, mas tá acontecendo. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Ela já partiu aqui, ó. Aqui ela tá toda partidinha aqui, né? Porque não dá pra ver no vídeo. Aí a gente anda, ela tá bem desgastada também, ó. Aí a gente vai andando, o pé da gente vai chojando de tempo. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Quando a sandália tá bem desgastada, ela racha embaixo, aí choja tudo de um pé da gente. E essa aqui também minha, ela tá precisando de outra. E o que que aconteceu? Graças a Deus ontem, né? Uma cliente minha, eu tava com um dia pra receber na mão dela, pessoal. Aí você vê como é que Deus é bom. E eu já preocupada. Falei, meu Deus, como é que eu comprei essa sandália de Vitória? Eu também tô precisando, tô segurando pra não comprar porque eu tô sem dinheiro. O que que eu faço? O que que eu faço? Né, Vitória? Ainda falei com o Vitória. Falei, Vitória, nós temos que orar pra Deus abençoar, né? Que eu receba. O que que aconteceu? Aí ontem mesmo, Rói, você vê, a cidade de Vitória arrebentou na quinta. Aí ontem, né, uma cliente minha foi e falou assim, ô Cris, vou mandar um dia pra você, eu vou pedir perdão, vou mandar um pouco do dia que eu tô devendo, né? Porque eu tava apertada e tal, tal, tal. Aí eu falei, meu Deus, é de Deus, é de Deus. Aí eu vou comprar essa sandália pra Vitória e uma pra mim, porque nós tá precisando. Porque eu tô vendo a da minha, deixa eu na mão. A da Vitória já deixou ela na mão, só tá colada com cola, não sei se é super boa. É, a de Vitória tá colada. E eu falei, meu Deus, não vai ficar na mão. E Deus é tão fiel, tão fiel. Ontem eu até conversando mesmo com essa, essa cliente minha. E ela falou, não, Cris, eu que perdi isso. Eu falei, não, pode deixar que o dinheiro chegou bem na hora certa também. Foi a conta certa, nós compramos uma sandália pra mim e outra pra Vitória. Nós estamos indo lá agora comprar, né, Vivi? A sandália é pra nós, porque nós tá precisando. Senão a Vitória vai ficar sempre a escola, sem sandália e só tênis, 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 né, Vitória? E tem hora que tá calor, não tem quem aguenta ficar só com tênis, não. Então, a Vitória tá precisando urgentemente comprar o chinelo ou a sandália dela, como vocês falam aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, vamos lá no mercado, vamos lá procurar a sandália pra Vivi, porque nós já fomos aqui no mercado, aqui perto de casa, né, Vivi? Nós não encontramos sandália pra Vitória. Agora nós vamos subir lá no centro pra ver se nós achamos a numeração da Vitória. E é isso aí. Vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, nós estamos indo lá no centro. Ai, comprei o chinelo e ainda vim, né, Vivi? Ai, já tô cansada. Eu ando um tiquinho e já tô cansada, porque meu pé começou a querer doer. Ontem, pessoal, sem querer machucar meu dedo. Bati o dedo na raque. Aí você pensa a dor. Ai, pensa que é uma coisa, quando a gente tá sarando, acontece alguma coisa. Desse jeito. Mas vamos que vamos, né? Ai, Jesus. Ai, eu tenho que pintar frio, eu não tô pra calor, não tô querendo mais nada. Ô, Glória. Olha só. Lá vamos nós. Eu só tô indo no centro, porque não tem jeito, né, Vitória? Porque senão eu tava sem chinelo pra ir pra escola, porque senão eu não ia, não. E eu, ela só gosta de sair comigo, assim, em questão pra comprar coisas assim como é pra ela. Ela gosta mais de ir comigo, ok? A ideia não entende muito as coisas assim, né? A questão de chinelo, essas coisas, é só pra gente mulher mesmo. Essa rua é estreita, né, Vi? É uma das ruas mais estreitas que tomar, além dessa aqui, porque não tem condição, olha. Estreitinha. Pé de ave bonito. Tem mais misericórdia, igual Januária, onde você nasceu. Mas eu acho que é estreitinha, mal, mal, cabe um carro. E mesmo assim dá pra sacar nela. Isso aqui cabe um carro, não bota. Ai, eu fio pensando, sabe, pessoal? Como é que é mãe, mesmo sentindo dor, igual eu tô sentindo, porque é doendo. Ainda quis vir aqui trazer Vitória. Mãe é isso aí, ó. Ela tá com dor, mas se é pra o filho da gente, a gente esforça mesmo. Porque meu pé não tava doendo assim ontem. Eu sem querer, bati o pé na raque. Machuquei o dedão que teve o corte, né? Tá inflamado. Bem o dedo tava inflamado. Mas eu vim porque, senão segunda-feira é capaz dessa sandália arrebentar esse final de semana. E segunda-feira era ela ir sem chinelo, então... Pessoal, ela chegou aqui no supermercado. Eu vou ver se aqui eu encontro a sandália pra Vitória. Olha aqui, pessoal. Hoje aqui tá lotado, lotado. Tchau. 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 Depois eu vou voltar. Eu vou voltar aqui, pessoal. A da Vitória não achou, não comprou a numeração dela. Depois eu acho que eu vou vim pra comprar uma dessa aqui. É uma Havaiana. E aquela ali, você gostou muito? Oi? Você é bom? Então, eu vou querer a preta. O que? Não, vai ser boquinha, ó. Ah. Não, eu gosto desse. Vitória, eu gosto de trem moderno, esses trem assim. Essas coisas aqui, ó. Oi, desculpa. Essas coisas aqui eu não gosto, não, ó. Eu gosto desse trem aqui que duro, ó. Quem é? Que gosta. Olha, esse é o nome, Vitória. Por que você não pega uma dessa? Tem? Por que seu nome? Duracinho. Esse é o nome aqui. Acho que vai ter o meu também. Mas a gente fala que você tem coragem. Vitória, caça meu número aqui, 35 e 36. Já deixa ela aqui na frente, que eu vou voltar aqui. Ok. 35 e 36. Ai, meu Deus. Só que eu não vou achar meu número aqui. 35 e 36. É. Deixa já na frente aí, que eu só vou ir lá. Nós vamos caçar essa andapça. Aqui só tem essa, 35. Ah, não. Eu quero a preta. Meu Deus do céu. Lá no fundão? Será que eu não achei? Lá no fundão, Vitória? Calma aí. Não, é dessa aqui, Vitória. O menor é aqui, ó. Deixa eu ver se é grande. Vê essa aqui. É não. Vê lá. Vê essa aqui. Essas ultimonas lá na frente. Vai saber que ela está aí. Pode passar lá no último, ó. 35 e 36. Nada? Ei, irmã. Tá saindo. Nada, né, Vi? 35 e 36. Não. Então, pessoal. Nós fomos no supermercado. Não encontramos a minha numeração, né? Da Havaiana, né, Vi? O supermercado está lotado de gente. Lotado. Não achei 35, 36. Só 34. 33, 34, 37, 40. Esse número aí. O 35, 36 não achei. Não foi, Vi? O meu, da Havaiana e da Vitória também não achou, não. O supermercado só está cheio porque... Os povos recebem, sabe, eles usam para fazer compra. É isso mesmo. Hoje é para compra. Aqui não ia estar lotado de supermercado, carrinho para tudo com telado. Hoje é o dia. Agora nós vamos vir aqui nesse lugar aqui, onde sempre eu compro sandáia para vir. E eu vou ver se tem chinelo aqui para ela. Aqui, pessoal. Nós viemos aqui, ó. Na original. Aqui da mesma da Vi. Eu comprei a da Vitória aqui, ó. Essa aí, Vitória. Daqui é 30 aí? 36? Ah, não. 34. 34, é que você é só uma. É, né? Tenta aí experimentar para ver. Você não gostou do modelo? Isso também, né? Deixa eu ver. A Vitória é linda. É linda? Eu gostei. Quer olhar a outra? Olha outras aí. Tem mais modelinho. É que a alça dela é muito fina. Olá, Vitória. Olha ali, vai lá embaixo, ó. 34, ó. É fina aí. É fininha demais? É fininha. Ah, tá. É assim. Olha aqui. Você gostou disso aqui? Ela deve ser 34. Eu tenho que sair. É. O que foi? 39. Ah, você tem para a escola também, ó. 29. 29. A numeração dela é 34. Deixa eu ver. Essa aqui. Essa aqui é 34, ó. É? É. Como são? É, essa é 34, Vitória. É preta. É. Porque a Vitória já usa pessoal para ir para a escola e, às vezes, ela até sai com elas. Tão bonitinha aqui. Tem que ser uma que dá para não sair ao menos tempo. Vai, põe. Essa daí. Para nós ver. Ela é linda. Eu queria era uma dessa aí, mas meu pé não entra. Você gostou, Vitória? É porque você tem o pézinho, minha filha. Esse pézinho é um negócio da mãe, assim, inchado. Ai, gente. Põe os dois pés para ver, né? É bom os dois pés para ver. É, Vitória. Eu sou louca para usar essa sandáia, mas com o meu pé muito gordo. Como é? É. Ai, gente. Eu amei. Eu amei. Você está conseguindo andar? Dá uma andadinha aí para depois não precisar. Ai, gente. Ela é linda. Você amou? O bom que a Vitória é bem simplesinha. Tudo dela, assim, ela agrada. Vitória não dá trabalho para mim, não, né, Vitória? Dá, não. Vitória não dá. É. Olha, pessoal. Tem várias opções. Ai, ela está linda. Não é para quem tem o pézinho igual o dela, porque o meu, minha irmã, não entrei, não. É. Olha, esse 34. Olha o meu pé. Olha. Meu pé não entra aqui, não, minha irmã? É. A preta chamar ali. A preta combina. É. Então, pessoal, é só para vocês verem. Tem bastante opção para a Vitória. E lá no supermercado não tinha opção. A rosinha, que gracinha. Mas é mais infantil a rosinha. Olha, Vitória. A gente vai comprar aquele salto. Mas é mais infantil, né? A rosinha, você acha? É. A preta é mais assim para adolescente igual você. Então, nós vamos levar essa. É isso aí. É. Isso mesmo. A Vitória, pessoal, quando eu tiver condição, né, Vitória? Eu vou comprar a sinalinha para ela que vem com amarração. Ela quer um trem que amarra, né, Vitória? Uma amarração não. É um salto que vem assim com amarração. Mas você ainda não pode ficar usando salto coisado. Não, filha. Tem que ser uma sandalinha mais... Aqui, ó. Tem que ser essas assim, ó. Tá vendo? Esses assim. Tipo isso. Mas você quer outro modelo, né? Tá vendo? Isso aqui vem... Tipo isso mesmo aqui. Vem amarra na pele. Olha lá. Tá vendo? Isso aí tem que ser tipo uma rasteirinha, alguma coisa. Olha, isso aqui. Já veio com a mão da sinalinha. Ah, não. Já veio. Olha, você vê cada uma amarrando a gente que é a outra. Olha, essas aqui que lindas. Essas aqui amarras, assim, coisadinhas, ó. Essas da M&M que estão na moda. Dá uma amarradinha. É, essas aí. Olha, isso aqui gracinha, que amarra. Olha que linda. Dá uma amarradinha. Tem que ter um pé bom, né? Igual eu sei. O que eu, meu filho, não cabe nesses... Meu pé, minha irmã. É uma tristeza. Ela tem um desde aqui. É, ela é linda, essa sandália. Mas só tão alta, assim, ó. Então, você vê isso aqui abaixo? E com esses negócios transparentes, ó. Gente, essa loja é maravilhosa. De vidro, tá vendo? Olha. De vidro. Não, não é um plástico. Tipo um plástico. É. Ela vai crescer, minha filha. Vai chegar, você vê cada rastrurinha linda. Tênis. Ai, tênis. Vem, tênis. Como deu, tênis? Olha essas aqui, que lindas. Tem uma sandália. Mas, para adolescente, Vitória, tem essas aqui, ó. Vem ver, você vê, pra você. Ó, as malas de viagem. Quando eu estiver arranhando nós, nós vamos viajar. Sim. Primeira viagem por você. Oh, dá. Que Vitória, pra as... Pra que eu tava louca, quer comprar pra você aqui, ó. Essa aqui que eu queria, ó. Essa aqui, meu sonho. Meu sonho é dar uma dessa aqui pra você, ó. Mas, caralho. Ela é linda, Vitória. Ela é linda. Ai, gente. E ela é 33. Você vende? Olha, ela é linda, essa sandália. E a sua cara, né? Só que a gente tá ficando pequena. Essa tá ficando pequena. E você vê que a sandália é boa, né, Vitória? Nem tá acabando, né? Ah, meu tênis também já tá com a minha. É. Olha que, Vitória. A numeração, que linda. Olha que, Vitória. Olha que, Vitória. Que linda. Vamos ver se ela fica bonita. É, põe. É que me foto, você não gosta. Então põe. Mas tem que pedir seu número. Ah, eu. 34. Pergunta se tem a preta aqui, ó. 34. Que coisa, você leva a preta, 34. Troca naquela lá. Se você gostar. Deixa eu ver se ela é fofa. Pede ela 34 pra ver se é. Aí dá pra você ir pra escola e ir pra tu com tecanto, eu acho, né? Olha, você vê que lindinha. Olha que lindinha, gente. A Vitória. É, espera ela vir. Essa andar é que eu tenho uma dessa, né? Pessoal, nós estamos vindo aqui só pra olhar mesmo, tá bom? Ela já comprou. O chiné deve até só olhar mesmo, porque... Ai, meu Deus, quando só não tem, não. Que lindo. Será que é o lugar que tem que estar fazendo assim? Olha lá, a moça lá, perguntei se tem a 34. Quem é essa? Você tem a 34, né? Essa eu não tenho. A vaga, eu tenho ela pra chegar. Aí tem pra chegar, gente. Mas no momento eu não tenho a vaga. Aí. Olha a vaga. As de adulto, como é que são, que elas são, tá? Ah, de adulto. Então, pegam lá. Só pra você ver o que eu estivesse aqui. Essa sandália aqui, pessoal, tá na moda. Eu tenho uma dela preta, ó. Ah, ela é confortável demais. Isso que eu tava olhando, mostrei agora, hein, pessoal. Mostrei agora, hein, pessoal. Esse aqui, ó. Cimenta, você vê. Gostou, não? Ainda bem que você é sincera. É. Então, você é sinceríssima, então. Não. É. Já eu vi, nós tá só olhando mesmo, pessoal. Pra passar o tempo, nós já comprou já, que é a de Vitória. E essa aqui nós comprou, que não foi? Essa aqui, Vitória, tá com ela aqui, ó, quebrada, colada, quer dizer. Ele é bom, né? E tá arrastando o material. Diu. Ele também tem ano, né, Vi? Não, foi esse ano. Acho que é porque eu ando tropeçando na rua. Ah, então é. Tem que ter mais cuidado, né? Apesar que ele tropeçar, né? Porque a gente quer, né, Vi? Não. Não sei porquê. Esse aqui também tá na moda. O portal usando demais, né, Vitória? Esse negócio de lado. É até pra gente adulto. Olha, Vitória, perfeito. Vitória, pra quem tem o pézinho igual o seu. Ai, gente, esses três, eu sou apaixonado que tem esses cordãozinhos. Então, não é uma de ser com esses negócio de lado. É. Então, pessoal, nós acabou de sair. Ai, eu aguento ele pra ajudar. Vitória já saiu. Ali é só de moda. É. Ela já saiu, Vitória, vai saindo com o chinelinho dela, né, Vi? Ai, pessoal, o movimento que tá aqui hoje, ó. O movimento é isso aí, ó. Lotado. Lotado. É, pessoal, vou ter que levar o meu. O meu também tá, ó. Olha a situação do meu chinelo. Eu tô vendo a hora dele me abandonar. Nossa, eu tô achando chinelo tão caro, meu Deus. Não sei se é que eu tô sem dinheiro, né, Vitória? Você tá achando caro o chinelo, né? Assim, vai me ser com 35, parece uma baiana. É a voz. Então, pessoal, agora nós estamos indo embora, né, Vi? Eu comprei minha sandália. Vitória também comprou a sandália dela. Chega lá em casa, eu mostro pra vocês, né, pessoal? Porque nós estamos a pé, andando. Já aproveitei e fiz outros vídeos pra vocês. Da Viúva, você viu que lugar bonito? Vou tá mostrando pra vocês. Eu tá lá só mostrando as bonitezas que tem lá naquele supermercado da Viúva. Então, vou deixar aí pra vocês também o vídeo. Vou deixar essa de chinelo lá, Vivi. Sim. E vou deixar o da Viúva também, que eu filmei lá. Tudo que tem lá. Nossa, Deus. Lá é muito bonito, né, Vitória? Só coisa top de casa, sabe? Ai, e lá vamos nós, pessoal. Ela vai viver com a chinelinha dela. Eita, Glória. A minha também tá aqui arrebentando. Gente, tá difícil. Ó, uma sandália. Trinta e poucos reais. Cada uma. Aonde nós vamos parar? Tenta feio, meu irmão. Sandália que é de doze, treze reais. Quinte e hoje tá trinta e três reais. Mas é isso aí. Até hoje. Oi? Essa é minha. E é isso. Nós tá passando essa rua estreitinha aqui. Ela tem que tá subindo assaltada, minha tia. Porque senão você é atropelada. Então é isso, pessoal. Assim que nós chegar em casa, eu gravo pra você nossa sandália, né, Vi? Sim. É isso aí. Então, pessoal. Nós acabamos de chegar aqui em casa. Meu Deus do céu. Vitória que tá morta de cansar de tanto andar, pessoal. Mas foi preciso, né? Tá aqui. Olha só o que nós trouxemos. O que tava precisando. Meu chinelo, pessoal. O mês de... Gente, trinta e três. Ó, aonde que eu comprei foi trinta e três. E na outra loja que não tinha essa sandália aqui, a minha numeração, era trinta e cinco. Então a gente tem que sair pichichando, né? Pra caçar mais barato. Olha só a Vitória que foi trinta e seis. Com a Vitória ir pra escola e pra ser compelado, né, Vitória? Mas ela vai. Então você já vai usar ela mesmo. E Vitória, pessoal, disse que já vai usar a sandália dela. Já tá usando, né, Vi? Olha só. A minha eu vou ficar usando ela ainda até ela terminar de rebentar. Porque, na verdade, eu tô andando com essa sandália e ela tá sujando tudo. Qualquer andagem que você anda, ela entra até o tempo de baixo. Então, é... Rachada já tá. Você tava podre. Dá de usar mais, Vitória. Dá de usar mais a sandália. Ai, meu Deus. Tem que ter muita paciência, né, pessoal? Meu pezinho tá doendo. Porque ontem, sem querer, eu meti o pé nessa raque aqui, ó. Onde fica aqui na sala. Pessoal, mas é isso. O vídeo de hoje, tá bom? Deus preparou, né, o dinheiro. Nós comprou a sandália da Vi, comprou a minha. Eu tava também precisando. Deus, ele é bom. Chegou na hora certinha, né? Que esse cliente pagou. Mas é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês, pessoal. E até o próximo vídeo. Olha, vai ter mais vídeo aí, né, durante a semana. Tem mais uns dois vídeos aí que eu fiz. Só aproveitei que eu fui na rua. Já bolei mais uns dois vídeos e vou estar colocando aí pra vocês, tá bom? Ai... E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, Vivi. Tchau, tchau. O Vitor tá cansado, coitadinha. Não tem costume ficar só andando, andando. Então, hoje eu mandei ela andar, mas nós rodou a praça toda. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.